Salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aqui Como podem ver aí, Naraka Blade Point já tá livre aí pra vocês baixarem aí, tá? A demo, é só vocês virem aqui na Steam procurar por Naraka Blade Point, tá? Demo gratuito, se eu não me engano também tá disponível lá na Epic Story, tá? Você vai poder baixar também, o jogo está custando na pré-venda 80 reais Porém, você vai poder baixar a versão demo aí, né? Que na verdade é o jogo completo, você só vai poder jogar ele em um curto período, né? Pra poder testar, ver se você gosta realmente aí do jogo aí, né? Então você vai vir aqui, vai clicar aqui em baixar, fez o download, você já vai poder entrar no game Mas lembrando que o servidor SA, tá? É o sul-americano, o servidor BR aí, 12MS apenas Vai estar disponível apenas às 2 horas da tarde, tá? A partir de 2 horas da tarde, o servidor de Naraka Blade Point aí, SA vai estar disponível Aí você vai clicar aqui e já vai entrar Vai ter essa mensagem agora Se você baixar antes e tentar entrar, você não vai conseguir, vai dar essa mensagem aqui, beleza? Queria convidar vocês pra assistir umas outras gameplays aí que eu postei no canal também de Naraka Blade Point Se você tiver dúvida sobre o game, classes, etc Acompanha, me acompanhe mais tarde aí Em uma live que eu vou estar fazendo lá na twitch.tv.yakogameslive, beleza? Qualquer coisa me segue no Instagram também Manda uma mensagem lá no ArrobaLeonardoYKZ Demorou? Videozinho curto aí Desculpa aí se eu tô falando até errado aí Tô na correria aqui E é nóis Valeu, falou, fui! Falou! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Não, no! Não, não! Não, eles estão ficando na Premium złoto Ah! E aí, eu sou, a Bíblor de Negra Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.